Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a participação do presidente Michel Temer em um seminário sobre o impacto social e político das fake news. Vamos acompanhar. Brasil, um som intenso, um raio brilhido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu famoso, seu risonho brilhido, a marcha do cruzeiro respondece. Gigante, pinto, a morte é a grandeza, estela, esporte, pago e durmoço. E o teu futuro, um esvelheço, a grandeza, é a glória. Entre outras vidas, o Brasil é a pátria amada. Os filhos deixam o sol mais gentil, a pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras, o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra, mais alegria, dos meus olhos lindos, tem mais cores. Nossos gostos têm mais de novo, nossa vida no teu seio mais amor. A tua amada, o da terra, a salvação, Brasil de amor eterno seja simbolo. O labarão que sentas estrelado, que diga o verde louro desta flor. Mas o futuro, o futuro é o passado, o cegos da justiça cada forte. Fulguras, o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Neste momento, ouviremos as palavras do presidente da Abratel, Márcio Novaes. Muito bom dia a todos. Quero iniciar cumprimentando excelentíssimo o senhor presidente da República, Michel Temer, presidente Eunício de Oliveira, presidente do Senado, presidente do Congresso Nacional, ministro Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Marcos Jorge, da Indústria e Comércio, ministro Sérgio Saleitão, da Cultura, ministro Kassab, da Ciência, Tecnologia, Inovações, Comunicações, senhores senadores, senhores deputados, senhores radifusores, amigos radifusores, senhores da imprensa, senhoras e senhores. Antes de iniciar a minha fala, propriamente o discurso, a minha fala com relação ao tema, eu quero apenas dar um destaque aqui, presidente Temer, e chamar a atenção do Congresso Nacional para três projetos que tramitam lá, principalmente um deles na pauta, que iguala, equipara as rádios comunitárias às rádios comerciais. Isso é uma discrepância, isso é uma injustiça muito grande, porque as rádios comerciais são concessões, as rádios comunitárias são autorizações. Esses projetos, aliás, este que estava na pauta ontem, permite que as rádios comunitárias passem de 25 para 300 watts, o que daria uma ampliação de 50 quilômetros de alcance, quando hoje se alcança um quilômetro de cobertura. Tem um projeto que permite ainda a publicidade e a propaganda nas rádios comerciais. Eu espero que o Congresso, e eu tenho a certeza de que o Congresso saberá, conduzir essa matéria com justiça, com equilíbrio, para que não haja prejuízo a ninguém nessa matéria. Muito bem, dando início à minha fala. Primeiramente, quero registrar a honra e a satisfação que nós, da Bratel, temos de promover esse seminário para discutir o impacto político, econômico e social das fake news. O papel do jornalismo profissional e comprometido no combate às notícias falsas nunca foi tão necessário. Esse fenômeno tem ganhado as rodas de debate por todo o país, principalmente com a aproximação das eleições. Para este evento, trago aos membros da mesa e aos presentes o debate sobre as consequências da disseminação de notícias falsas. Um debate que certamente não se esgotará no dia de hoje. Também é preciso compreender que a melhor forma de combater esse fenômeno é com um jornalismo de credibilidade, sério, responsável e de qualidade. Boatos e fofocas existem desde sempre. Não são novidade para ninguém. No entanto, é muito importante estarmos atentos à potencialização deste mal por meio das novas ferramentas tecnológicas que dão asas a essas mentiras. Mas, senhoras e senhores, o que são de fato fake news? Será que não deveríamos enxergá-las como desinformação, notícia fraudulenta ou informação ludibriadora? Uma notícia chamada de falsa não deveria ser considerada uma notícia, pois foge ao princípio básico do jornalismo, que é a verdade. Hoje questiono os senhores, quem tem direito de julgar o que é notícia falsa? E só existe uma resposta, é a justiça. Nós, brasileiros, contamos com um arcabouço de leis para proteger tanto quem informa quanto aquele que é informado. Temos o sagrado direito de liberdade de expressão e de imprensa. E, repito, sagrado direito. Na esfera penal, temos os crimes de calúnia, injúria e difamação. Na esfera civil, o direito de resposta e a indenização por danos morais são alguns exemplos. O rádio e a televisão, os jornais impressos e online estão embaixo deste guarda-chuva e seguem rigorosamente o que determina a lei, incluindo legislações sobre direito tributário e trabalhista. Mas como julgar empresas que não têm a necessidade de obedecer a essa legislação? Essa é a pergunta. O que falta para regulamentar, por exemplo, a atividade do Google e do Facebook? E outros que operam no Brasil como empresas de mídia, porque vendem publicidade e, portanto, são empresas de mídia. De forma que esses também sejam responsabilizados na mesma medida que os serviços de comunicação institucionalizados e com sede no Brasil. É imprescindível e urgente que o governo se mobilize para colocar essas empresas em pé de igualdade. Todos os dias, milhões de brasileiros ligam o rádio e a TV em busca de notícias, com a certeza de que ali encontrarão o conteúdo de credibilidade. Quem de nós nunca leu uma notícia nas redes sociais e decidiu ligar a TV, o rádio, para checar a veracidade da informação? É indiscutível que o papel desempenhado pela radiodifusão continuará a ser de grande relevância nas nossas vidas. Aliás, ministro Fuchs, a Abratel corrobora com seu discurso que tem sido tão coerente e firme em relação à disseminação de conteúdos falsos, principalmente com a aproximação do pleito eleitoral. Em um artigo recente, no jornal Folha de São Paulo, o publicitário Nisan Guanais afirmou que, abre aspas, o WhatsApp poderá ser a mãe de todas as fake news nas eleições, fecha aspas. Neste texto, Guanais falava sobre como a greve dos caminhoneiros foi mobilizada pelo aplicativo e como é fácil e barato falar com eleitores de uma forma direta por meio deste instrumento. Presidente Eunício, indo além, nos deparamos com os impactos dessas notícias no mercado financeiro e na economia de modo geral. As fake news têm impactado diretamente nas campanhas de diversas marcas. Recentemente, uma grande empresa fabricante de bebidas precisou desmentir os boatos de que aves eram trituradas com a cevada que produzia a bebida. Uma marca de refrigerantes teve de ir a público para negar que a foto de um político estaria estampada nas latas de seus refrigerantes. Esses são desafios diários que não afetam diretamente os jornais, mas que são iniciados como se fossem fatos, notícias, ofício esse, matéria-prima do jornalismo. É justamente esse o ponto do debate do segundo painel que teremos hoje. Os impactos no mercado e na economia. E também pensando em como cada indivíduo responde enquanto sociedade aos estímulos gerados pelas notícias falsas, ministro Kassab, ministro Sérgio Saleitão, ministro Marcos Jorge, é que vamos discutir esses impactos no terceiro painel. Lá, tenho certeza que veremos o quanto é preciso investir em educação no Brasil. Em um país com um índice de alfabetização como o nosso, é fácil que esse tipo de conteúdo falso se prolifere rapidamente. Em tempos como esses, nos quais são necessárias a criação de agências para checagem de notícias, temos a obrigação de relembrar aos alunos de jornalismo sobre o papel primordial da profissão de jornalista, que é checar a veracidade da informação. Estamos sempre em busca de esclarecer o papel da comunicação na construção de uma democracia e de mostrar os valores desse jornalismo que apura, investiga, comprometido com a verdade e com a credibilidade. No ano passado, durante o Congresso da Bratel de Comunicação, que teve como tema o futuro da rádiofusão na era digital, reafirmei o compromisso de garantir o papel do rádio e da televisão no Brasil como instrumentos à disposição das necessidades dos cidadãos. Hoje, reforço mais uma vez esse acordo com os senhores. Conclamo a todos os veículos de comunicação aqui representados, sejam jornais impressos, TV, portais, rádios e revistas. precisamos reforçar a importância do jornalismo e fazer o nosso dever de casa no sentido de sermos mais rigorosos e responsáveis com os conteúdos que veiculamos. Esta é a nossa missão. Encerro aqui minha fala sem deixar de, em nome da Bratel, ressaltar nossa confiança nas leis e nas autoridades investidas na função de regular nosso setor e também no futuro da rádiofusão brasileira. Vamos juntos lutar pela verdade, matéria-prima do nosso ofício, a verdade liberta. Muito obrigado. A seguir, fará o uso da palavra o presidente do TSE, Luiz Fux. Bom dia a todos. Gostaria de saudar primeiramente o excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, senador Eunício Oliveira, sua excelência, senhor ministro de Estado da Cultura, Sérgio Leitão, sua excelência, senhor ministro de Estado da Indústria, Comércio Exterior, Marco Jorge de Lima, sua excelência, o senhor ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, senhor presidente da Associação Brasileira de Rádio e Televisão, Márcio Novaes, suas excelências, senhores parlamentares do Congresso Nacional, aqui presente, senhores representantes das emissoras associadas à Abratel, minhas senhoras e meus senhores. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a Abratel nesse evento em que se funda basicamente na proteção da democracia contra as notícias falsas. Num congresso recente em Vancouver, no Canadá, a jornalista ucraniana Olga Yurkova assentou que a verdade, ela é muito entediante e que, por outro lado, se uma notícia for dramaticamente emocionante, ela provavelmente será uma notícia falsa. Daí, a advertência aqui feita pelo nosso presidente no sentido de que sempre deve haver uma checagem não só a leitura do título da matéria, mas o seu contexto de, acima de tudo, aquela checagem profunda antes daqui do compartilhamento que acaba difundindo as fake news. Nós estamos num momento importante da democracia brasileira que é o momento de eleições. E eleições significa, acima de tudo, o maior espetáculo da democracia e eleições livres representa voto livre, livre de suborno, livre de corrupção, mas também livre da desinformação. O Superior Tribunal, o Tribunal Superior Eleitoral tem se voltado contra as fake news exatamente, através de várias frentes, exatamente porque as fake news poluem o ambiente democrático. elas representam a ira de um candidato contra o outro ao invés de revelar as suas próprias virtudes. E isso é absolutamente intolerável que o sistema se manifeste leniente em relação a esse ilícito eleitoral que encontra reprimenda na legislação eleitoral quer no campo da responsabilidade civil, com dano moral, quer no campo eleitoral com as multas, cassações e até mesmo eventual anulação de um prélio eleitoral se houver a massificação da notícia falsa e o resultado das eleições forem fruto dessas notícias falsas, além evidentemente da tutela criminal necessária. Sem prejuízo, há previsões sobre a impossibilidade de difusão de notícias sabidamente falsas e que causam um dano irreparável à candidatura alheia. E por essa razão, mais importante para o Tribunal Superior Eleitoral é atuar preventivamente do que repressivamente. Nós queremos que a sociedade brasileira nessas eleições, através do voto, deem uma demonstração de ética, de moralidade, de um voto acima de tudo consciente. E um voto consciente é um voto que se baseia na lisura informacional. E é através dessa lisura informacional que o eleitor tem aptidão para indicar o seu representante, principalmente nesse momento em que se pretende promover, através das eleições, da antecedente propaganda eleitoral, onde se encartam as fake news, uma verdadeira revolução ética. O Tribunal Superior Eleitoral está municiado para enfrentar as fake news. Nós temos algumas iniciativas muito louváveis e contamos com o apoio dos mais importantes segmentos na prevenção e repressão das fake news. Nós, ainda ontem, elaboramos um documento de colaboração para que atuem como coadjuvantes nesse mistério uma associação nacional que congrega os profissionais de marketing, os denominados marqueteiros que querem resgatar a imagem de cada um desses profissionais. Temos um acordo lavrado com os partidos políticos que assinaram esse documento de compromisso de combater e informarem as fake news. Sem prejuízo, temos também atuando a área de inteligência, que evidentemente é até um dos postulados da inteligência não divulgar as estratégias da inteligência, mas temos a inteligência do poder público e a inteligência dos órgãos mais significativos para detectarmos a tempos fake news, trazendo esse ambiente límpido para a democracia e para as nossas eleições. no campo repressivo evidentemente temos o Ministério Público Federal, temos a Polícia Federal e temos acima de tudo as plataformas também agregadas a essa nossa estratégia de combate e de repressão às fake news. Temos absoluta certeza de que as eleições no Brasil serão um exemplo de rigidez democrática, de exemplo de moralidade e de ética na política brasileira. Mas acima de tudo queria deixar aqui uma mensagem não só de agradecimento a Abratel mas também da responsabilidade dos profissionais por conta entendemos que para notícias falsas nós precisamos de mais imprensa e mais jornalismo e temos certeza que contaremos com o apoio dos senhores. Muito bom dia, tenham sucesso no seminário, e muito obrigado. Neste momento fará uso da palavra o presidente do Senado Federal Eunício Oliveira. Bom dia a todos excelentíssimo senhor presidente da República Michel Temer presidente da Abratel Márcio Novaes cumprimentar cumprimentar também o ministro do Estado da Cultura Sérgio Salleitão cumprimentar o ministro Marcos Jorge da Indústria e Comércio cumprimentar o ministro Cassab ministro da Ciência e Tecnologia Inovação e Comunicações cumprimentar 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 o ministro do Superior Tribunal Eleitoral ministro Luiz Fux que tem tido uma participação muito objetiva muito clara e muito fácil no diálogo em relação a esse tema tão importante que será tratado no dia de hoje queria cumprimentar a todos os senadores em nome do senador Eduardo Lopes queria cumprimentar todos os deputados federais em nome do ex-ministro que está aqui conosco André Figueiredo queria cumprimentar todos os membros da Abratel queria cumprimentar as senhoras e os senhores a imprensa aqui presente e dizer que nesse dia nessa manhã são dois sentimentos que trago comigo a este seminário seminário promovido pela Associação Brasileira de Rádio e Televisão o primeiro é o de agradecimento sinto-me meu caro Marco Novaes aqui como um feliz intermediário desta homenagem prestada afinal ao Senado e ao Congresso Nacional é saudável mas também auspicioso que as emissoras de rádio e televisão de todo o país estejam também em harmonia como você mesmo colocou aqui com o poder legislativo vejo esse momento como uma excelente oportunidade de reafirmação desse relacionamento tão importante para a vida nacional o legislativo e a imprensa livre são robustos pilares da democracia brasileira segundo o sentimento é o poder de dever cumprido de dever cumprido porque há muito o legislativo já devia uma resposta ao anseio das emissoras de rádio do país que era a flexibilização do horário de transmissão do programa A Voz do Brasil foi portanto uma medida equilibrada para o atendimento dessa demanda das emissoras de rádios de todo o Brasil A Voz do Brasil foi criada em 1935 ainda por Getúlio Vargas durante o regime do Estado Novo com o nome de Programa Nacional tornou-se contudo o mais longevo programa radiofônico do Hemisfério Sul não há dúvida de que durante um longo tempo quanto as telecomunicações não tinham a capilaridade que tem hoje o programa teve e continua ainda tendo grande importância sua utilidade era tal que tinha inclusive a sessão de aviso aos navegantes em que comunicados relevantes à navegação da costa brasileira eram feitos durante o programa A Voz do Brasil do mesmo modo quaisquer outras informações de importância para a população tinham na Voz do Brasil um canal certo para alcançar as mais distantes os mais distantes rincões desse país o tempo passou a tecnologia e a modernidade chegaram além do rádio é claro que sempre teve o maior alcance entre todos os meios de comunicação todo o Brasil está hoje interconectado pela televisão e pela internet era portanto mais do que tempo de tornar flexível o horário de retransmissão do programa para beneficiar a todos emissoras de rádio e cidadãos senhoras e senhores além do agradecimento pelo prêmio Abratel eu gostaria de saudar a iniciativa da associação de promover este seminário sobre o impacto das chamadas fake news nos planos político econômico e social o parlamento brasileiro cumprindo sua missão de legislador e mediador de conflitos vem debatendo intensamente esse fenômeno das falsas notícias e dos seus impactos em todos os setores da sociedade essa é uma ameaça que atinge a todos nós no último dia 23 de maio desculpe foi criada uma frente parlamentar de combate a fake news com adesão de 210 deputados e cerca de já 21 senadores mas desde o ano passado o conselho de comunicação do senado federal já promove Brasil afora discussões sobre o fake news sobre a fake news e sobre a própria democracia que ela interfere mas quero dizer que a partir dessas discussões determinei ao conselho que organizasse uma comissão encarregada de elaborar um relatório sobre os vários projetos em tramitação nas nossas duas casas para subsidiar debate nas casas legislativas e esse tema tão importante senhoras e senhores as falsas notícias e o após verdade tem ligação direta com os pleitos eleitorais e com a vontade do povo que será manifestada nas urnas como bem disse aqui o nosso presidente ministro Fux os eleitores e eleitoras tomam decisões fundamentadas também em informações as mais diversas e essas circulam mais intensamente nos períodos eleitorais em um cenário de desequilíbrio entre informações falsas e verdadeiras as redes sociais funcionam como uma imensa câmara de eco que em notícias fantasiosas repercutem com força extraordinária os boatos tecnológicos depois de veiculados podem promover uma devastação ilegal de candidaturas eu costumo comparar que duas que em duas horas de circulação de uma notícia falsa nas redes sociais exigirão meses anos de trabalho para reconstruir uma verdade às vezes nem se consegue pois como se diz a internet não esquece em algum lugar algum dia por acaso ou não aquela mentira ainda estará publicada e vai ser encontrada em algum lugar para o bom funcionamento do sistema democrático os cidadãos têm de ter acesso às informações confiáveis do contrário estarão sujeitos às piores manipulações ao mesmo tempo também é fundamental dirimir dúvidas sobre iniciativas que supostamente possam ser confundidas e usadas como censura prévia prévia a divulgação de informações jornalísticas verdadeiras e de interesse público por isso esse é um direito constitucional conquistado a duras penas inclusive com vidas perdidas de muitos brasileiros no obscurantismo da ditadura militar não se pode sob o pretexto de combater fake news por em risco o exercício da liberdade de expressão enquanto estiver sobre a minha presidência o senado federal congresso nacional não patrocinará qualquer tipo de censura prévia ou cerceamento a liberdade de opinião e o direito verdadeiro à informação e a informação verdadeira e legítima mas é uma missão incontestável do parlamento definir marcos legais capazes de reduzir a manipulação das informações ao mesmo tempo temos plena consciência de que plenas consciências de que o combate às fake news deve ser realizado por todos e não apenas por alguns por isso esse seminário poderá ser um passo importante eu tenho certeza que será na elaboração de propostas e sugestões que qualifiquem decisões e ações públicas adequadas ao funcionamento limitações e potencialidade das novas tecnologias o amadurecimento efetivo do combate às notícias falsas se materializará e o seu impacto das fake news na vida em sociedade tenho certeza será reduzido prevalecendo a verdade e com ela a nossa democracia muito obrigado a todos a abratel como representante do setor estabeleceu o prêmio abratel de comunicação para homenagear os agentes e instituições que fazem diferença para o setor da comunicação social no Brasil a flexibilização do horário do programa a voz do Brasil é um marco para o setor de radiodifusão neste sentido senado e câmara aprovaram o texto que possibilitou esta flexibilização essa era uma batalha que se arrastava há 15 anos e a abratel trabalhou com o tema desde o início nos anos de 2016 e 2017 a atuação se intensificou e agora o fruto do trabalho incansável uma das maiores vitórias da radiodifusão brasileira com a flexibilização o alcance do programa será ampliado e o cidadão não mais será privado de informações em razão da interrupção da programação para a entrada da voz do Brasil a flexibilização possibilita que as pessoas possam ouvir o programa em várias opções de rádios e horários diferentes entre as 19 e 22 horas um ganho para as rádios para os poderes e para todos os brasileiros convidamos o ministro de estado da cultura Sérgio Sá Leitão para fazer a entrega do prêmio abratel de comunicação ao deputado federal Celso Russomano Aplausos 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 Convidamos o ministro de estado da indústria comércio exterior e serviços Marcos Jorge para fazer a entrega do prêmio abratel de comunicação ao deputado federal André Figueiredo Aplausos 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 Convidamos Convidamos o ministro de estado da ciência tecnologia inovações e comunicações Gilberto Kassab para fazer a entrega do prêmio abratel de comunicação ao deputado federal Nilson Leitão Aplausos Convidamos o presidente da abratel Márcio Novaes para fazer a entrega do prêmio abratel de comunicação ao deputado federal Ronaldo Nogueira pela atuação na chamada reforma trabalhista do setor de radiodifusão Aplausos 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 Convidamos o senhor Luiz Cláudio Costa presidente da Record TV para fazer a entrega do prêmio abratel de comunicação ao presidente do Senado federal Eunício Oliveira Aplausos 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 Obrigado. Obrigado. Senhoras e senhores, o presidente da República, Michel Temer. Eu quero começar cumprimentando o Márcio, Márcio Novaes, o presidente do TSE, ministro Luiz Fux, os ministros de Estado, Sérgio Chaleitão, Marcos Jorge e Gilberto Kassab, prezado amigo senador Eunício Oliveira, presidente do Congresso Nacional, os deputados federais, André Figueiredo, Celso Urso Mano, Luiz Carlos Raul, Márcio Marinho, Nilson Leitão, Roberto Alves, Ronaldo Nogueira, naturalmente cumprimentar as senhoras e senhores presidentes de emissoras de rádio e televisão, como o nosso amigo da Record, o Cláudio, o senador Eduardo Lopes. E antes mesmo de começar um discurso formal, eu quero registrar dois fatos. Assumo primeiro, que eu me indagava, enquanto se premiavam a todos e a mim, eu indagava se nós estávamos sendo premiados porque fizemos algum benefício ao setor ou se estamos sendo premiados porque estamos cumprindo a Constituição. Na verdade, pelas palavras do Márcio, o que se verificou é longas sentenças constitucionais assecuratórias da liberdade de expressão, da liberdade de informação, em consequência da liberdade de imprensa. E daí derivando, naturalmente, que a desinformação não é uma informação. Se é desinformação, ela não está protegida pelo texto constitucional. Daí a oportunidade, penso eu, desta reunião, deste seminário que os senhores e as senhoras promovem para discutir as chamadas notícias falsas, que hoje, em face do avanço tecnológico, e veja como avanço tecnológico, às vezes tem virtudes e defeitos. A sua virtude, naturalmente, é difundir muito mais rápido e amplamente tudo aquilo que acontece no país e no mundo. O seu defeito. E aí o defeito não é da informação, mas é defeito de caráter de quem utiliza a internet para desinformar com as chamadas, na expressão não brasileira, fake news. Então, a oportunidade deste encontro é extraordinário, porque coloca um tema em debate, não em setores estranhos à imprensa, mas na própria imprensa, na própria Abratel. O que é mais importante, penso eu, do que discutir-se em outros foros, em outros lugares. Então, eu penso que, ao recebermos este prêmio, que eu naturalmente agradeço enormemente, eu estou sentindo que a premiação deriva precisamente do estrito e leal cumprimento ao texto constitucional. Algo que, mais do que nunca, se impõe no nosso país. Porque, no instante em que nós temos o cumprimento da ordem jurídica, nós temos organização. Aliás, toda e qualquer organização, vou dizer uma trivialidade, ministro Kassab, se pauta pela ideia de uma ordem imperativa, coativa, que reúne as pessoas e faz com que eles cumpram determinados preceitos que nasceram da soberania popular. Outro comentário que quero fazer é que, na verdade, é interessante a imprensa livre e a democracia são irmãs e a mesas. Uma não existe sem a outra. E, portanto, quando eu vejo aqui se organizar este seminário, eu vejo que há, neste encontro, um ressalte, uma saliência especialíssima para a democracia. E é interessante, muitas vezes me dizem, mas a imprensa, às vezes, pode fazer isto, fazer aquilo, eu digo, olha aqui, as pessoas passam, as instituições é que devem ficar. Então, o nosso dever, não é? Porque, às vezes, há uma ou outra observação, mas as pessoas, volto a dizer, elas passam. A instituição deve ser preservada. E por isso que todos os governos, especialmente num governo estabelecido em 88, em 5 de outubro de 88, que assegurou a separação de poderes, que é outra irmã também da democracia e da imprensa livre, nós estamos num sistema em que as instituições funcionam com toda regularidade. E vejam que, a partir daí, destas premissas, penso eu, fundamentais, é que surgem temas como, por exemplo, flexibilizar o horário da voz do Brasil. Apenas para citar um avanço mais recente, não é? Na verdade, era uma medida de bom senso, que não fazia sentido deixar os milhões de ouvintes de rádio sem alternativas. Com a lei produzida pelo Congresso Nacional e por nós sancionada, na verdade, no lugar de imposições, nós demos opções aos brasileiros. Nós prestigiamos o pluralismo na comunicação e a autonomia das emissoras e a autonomia dos consumidores. dois. Eu quero relembrar também que outro passo fundamental, também pautado pela ideia constitucional da liberdade de imprensa, foi o novo marco regulatório da radiodifusão, que sancionamos no ano passado. Ninguém pode negar que as novas regras tornaram mais fácil e ágil renovar as constituições públicas das empresas de comunicação, como tantas e tantas vezes pleideou o nosso ministro Kassab. E também, convenhamos, nós temos promovido a migração das rádios AM para a frequência FM, não é, Kassab? Para que os brasileiros tenham mais e melhor acesso à informação. Em tudo o que nos move, portanto, como disse nas palavras inaugurais, é assegurar a liberdade de imprensa, que, repito, é um pilar essencial da democracia. Nós temos sempre que defendê-la e até cultivá-la. Interessante, a defesa pressupõe um permanente ataque e você fica na defesa. Aqui, o que se faz e se fará certo e seguramente neste seminário é cultivar a imprensa, cultivar a liberdade de imprensa, porque as sociedades que valorizam e promovem a livre divulgação de ideias são, naturalmente, sociedades muito mais fortes e mais dinâmicas. É a circulação, digamos assim, desimpedida de informações e opiniões que garante o ambiente adequado para que cada indivíduo forme livremente as suas convicções. No Estado totalitário, você tem uma única direção da imprensa e esta direção da imprensa, esta formatação, esta formulação da imprensa é que acaba formando as consciências. Diferentemente, no sistema da mais ampla liberdade de imprensa, como é o nosso, há opiniões contraditórias e esta contraditoriedade, ao invés de diminuir a percepção dos cidadãos, aguça a percepção de cada cidadão, porque tem opções, pode discutir e verificar qual é o melhor caminho. Por isso que não é sem razão que muitas e muitas vezes, muitas vezes até no período eleitoral, como lembrava o eminente presidente Fux, você haverá aqueles que apostam na desinformação, de olho nos próprios interesses. É interessante, como aqui vale a pena mencionar, seguindo as pegadas do presidente Fux, que não é a eleição que deve fazer com que a pessoa, a candidata, busque apenas o voto. Ela há de buscar o voto compatível com aquilo que o candidato pensa. Portanto, é importante, talvez, mais do que votar em candidato, é votar em projeto. Daí sim, você estará fazendo algo pelo país, porque as desinformações, digamos assim, a malemolência, muitas vezes, de candidatos, ao fundamento de que, ah, não vou dizer isso porque eu perco o eleitorado tal, eleitorado qual, é um mal para o país. Porque significa exatamente a escravização àquilo que um setor pode pensar e o candidato não quer desagradar. Então, este momento já foi antevisto pelo constituinte de 88 que já estava atento aos efeitos perversos, na verdade, das notícias falsas disseminadas de má-fé. Não é por outra razão que, se é fato que a Constituição garante a livre manifestação do pensamento, é igualmente fato que veda o anonimato, especialmente no caso da internet. O trabalho da imprensa, portanto, ganha cada vez mais peso diante do desafio das notícias falsas. Quando o Márcio diz assim, olha aqui, muitas vezes alguém verifica uma notícia via internet, os mais atentos esperam o noticiário do jornal, da rádio, da televisão para verificar se não se trata de uma falsidade. Vejam, portanto, que as pessoas ainda têm consciência, pelas palavras do Márcio e pelas palavras do Eunício, ainda têm consciência de que a imprensa escrita, a imprensa falada, a imprensa televisada é que tem uma tendência muito maior de revelar a verdade e contestando as inverdades que eventualmente transitem pela internet. Daí porque, empresário do Márcio, pesados amigos, é uma honra extraordinária e eu sei que não recebo esse título por ser presidente da República, porque há séculos, séculos, anos, vamos dizer, que eu defendo a democracia, mesmo nos recimes autoritários. E ao defender a democracia, um dos fundamentos centrais, principais, sustentadores, mantenedores, enaltecedores é precisamente a liberdade de imprensa. Portanto, Márcio, meus cumprimentos, viva a liberdade de imprensa e vamos valer as fake news. Muito obrigado. Está encerrada esta cerimônia. Pedimos a todos os presentes. Nós acompanhamos ao vivo, direto de Brasília, a participação do presidente Michel Temer em um seminário sobre o impacto social e político das fake news. O evento reuniu autoridades, empresários, parlamentares, jornalistas e executivos da radiodifusão para debater o papel do jornalismo profissional e comprometido no combate às informações falsas. O presidente Michel Temer recebeu o prêmio Abratel de Comunicação da Associação Brasileira de Rádio e Televisão. Em seu discurso, ele afirmou que o reconhecimento dado a diversas autoridades reflete o espírito da democracia e o cumprimento da Constituição que garante a liberdade de imprensa. O presidente também defendeu a livre expressão com responsabilidade no uso das ferramentas de comunicação, especialmente pela internet. E ao falar sobre a imprensa, Michel Temer ainda destacou a recente flexibilização do horário de transmissão da voz do Brasil, uma medida democrática que beneficiou os brasileiros com maior possibilidade de escolha. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.